E eu não tô pra dar papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe com a chave pro rap Bando de pé de breque, não sei se nas treque, com dinheiro ou caralho Sou otário, cresceram na era do Snapchat, snapback, peque E meu trago agora, mano, vai embora, a tua cara é feia, se parece até meu palco, o cara tá fora Tá ligado e vai embora agora, mano, você chora, colabora ou comemora De qualquer forma, não rola agora, cê vai passar agora, mas nunca desenrola Vou te chutar tão forte que tu vai parar na Angola, tu vai até pro inferno, pra puta que pariu Com o logão de sonando o freestyle, mas ninguém ouviu, porque tu é fraco, mano, cai Agora, moleque, eu vou te explicar, porque agora isso aqui é rap, nas trecas tu não aperta o rec Tu acha que hip hop é ficar na rua, na roda só com queque, só que não é isso Para de usar 99, gasta o dinheiro com isso não, gasta em produzir punchline Meu amigo, faz viva decente, usa tua mente, seja inteligente, seja competente, coerente Mano, rap não é entorpecente, rap é um bagulho que você tem que usar, mas é se drogar com letra pra evoluir a mente Eu sou menor, você é esquisito, eu pra caralho tá achando que é bonito Menor, sua aparência é bem provada, pelo menos meu pai pode ver, me manda na porra da roda Papo reto, meu valor é da estação, eu sou da OVMC, puxo na improvisação Tá ligado que o meu flow é pesado, chega um mano pelado na viva da cidade, ó Aqui dos aliados, é a primeira vez, só que eu não vou travar Tá ligado, meu parceiro eu vou representar Menor, você é muito escroto, papo reto meu parceiro Pronta, ela não vem de novo, você tá de caô Para de manzada, troca o OVMC, achei que sabe fazer, é convidada Eu não me mindo, pronta quando você tiver um pouco de decência e conteúdo Pós 45 com o Darwin MC, Darwin MC DJ Verdade Darwin MC Pronta, menor, minha rima é perseguida Meu flow é tão pesado, que aqui é bom Ai, filho, menor, deixa eu jogar um frutalho, pesadão Eu vou puxar pesadão aqui, não sou vacilão Menor, é a primeira vez na roda Eu fui afanho pra caralho, sua aparência me incomoda Menor, aqui eu não tinha vacanho É que meu olhar é escuro, nem você, de dia a dia, o olho claro Papo reto, meu mano, isso aqui é da estação Se é fraco pra caralho, não aguenta na improvisação Menor, vou te gastar no free Mete o pé daqui, menor Vai copinar sua torre nesse cantinho Provo reto, meu mano, que cabelo feio pra caralho Vou puxar no freestyle, aqui manda trabalho Menor, te gaste o seu calor Só sobrou feio na colada Parece a cheia, uma bioca no pelo jupô Direito de resposta, Joyce MC Ah, moleque, aquele bico de chão E vou do armiroca, luta no judô Sua teta parece o páscoa do luto no chubô E o bagulho é muito longo, agora cê vem de caô Só que na riva, moleque, Joyce MC Eu não vou capinar com o capim Vou capinar teu freestyle porque ele foi ruim Vem, mano, na moral, não pegou a visão Aqui no instrumental, cê não fez teu culão Ele falou, perante geral, que eu não tenho conteúdo Mano, na moral, era melhor você ter ficado mudo Namorão, se você quiser, eu te ajudo Se não se compede, ou então o dicionário Pra você pegar, é tipo de estudo E que tempo fazendo essa porra? Você aí, mano, uma postura de cachorra Acha que tá embrasado, improvisado Postura do Marti empancado Família tá em casa, família é família, né? Família tá em casa Que serve barulho para quem gostou mais da rima do MC Dove? Barulho para quem gostou mais da rima do MC Joyce Barulho para MC Joyce Muito barulho, não importa o MC Dove, hein? Tô desclassificando para o próximo Diretão, 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 sem maçã